Jesus Jesus, a vida é um mistério E tudo que eu quero ainda hei de ter Eu canto a paz e acalento Na luz me oriento A fé não vai morrer Pensei que é longa a jornada E a cruz pesada Fere os ombros meus O céu é tudo o que eu quero Paz que é mais anelo Morar no céu com Deus Jesus Jesus, a tua luz divina Aquece e ilumina Que doce comunhão A tua luz é o espelho A Bíblia, o conselho É minha redenção E tua voz é tão suave Ó voz incomparável Chama de perdão Tu és a luz maravilhosa És lente poderosa És Deus no coração Jesus Tu és quem me ensina Também quem me ilumina É a luz que o Pai me deu Jesus Jesus Por teu poder divino Aceite este hino Eu canto, mas é teu Jesus Eu peço de joelho Atende meu apelo Vem me ajudar Teu nome direi mais uma vez Jesus Tu és meu rei Contigo hei de reinar Teu nome direi mais uma vez Jesus Tu és meu rei Contigo hei de reinar Teu nome direi mais uma vez Jesus Tu és meu rei